Olá pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Então, eu fiz então essa xícara aqui e teve gente que me pediu assim como eu tinha feito, eu expliquei que a xícara tinha quebrado e tal, mas aí uma pessoa me fez uma encomenda, essa xícara aqui eu não vou vender porque foi um presente que eu ganhei e aconteceu dela quebrar assim e eu usar e colocar o kuda porque eu gosto. Aí me pediram, ah não, faz pra mim, eu amei, não sei o que. Então, o que eu vou fazer? O que eu fiz? Eu peguei uma xícara, uma xícara normal, comum, sem nada, branca, passei esse plástico aqui em volta dela, tá vendo que aqui tem um plástico? Eu vou tirar aqui rapidinho pra mostrar, ó, tá? Eu passei esse plástico aqui em volta dela, abri a massa, abri a massa natural mesmo, tá? E forrei ela até aqui, aqui eu uni e aqui eu cortei e deixei, deixei secar, tá? Como aqui, ó, essa parte, ela tem que ficar maior, porque senão ela fica, se eu deixasse a massa aqui, quando seca fica muito, ela encolhe. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei em cima de uma outra, um outro copinho de plástico plástico que eu tinha aqui e deixei ela secar de ontem pra hoje, tá? Então, ela ainda tá mole, eu ainda vou deixar ela assim. Quando ela secar direitinho, ficar bem firme, aí o que que eu vou fazer? Eu vou vir com uma tesoura, um estilete e vou dar, assim, um formato, né? Porque ela não quebrou retinha, né? Eu vou fazer um formatinho aqui, tá? Pra poder, é... colocar alguma coisa lá dentro. Outra coisa, gente, que eu queria deixar claro, eu coloquei o Buda, porque eu gosto de Buda, mas você pode pôr uma bonequinha, um duende, que você tenha, ou que você faça, qualquer coisa, pode ser qualquer coisa, inclusive santinha, é que eu não tenho... eu tenho uma aqui, peraí, uma santinha menor que essa, tá? Ó, você pode colocar uma santinha dentro da xícara, inclusive teve uma pessoa que eu não lembro o nome agora, se ela tiver aí, assistiu o vídeo, ela pode falar, ela me deu a ideia de usar e assim, olha, tá? E colocar a santinha, assim, entendeu? Ó, é que eu não posso apoiar, mas colocar assim, fazer uma base, né? E colocar a santinha menor, né? Que essa lá dentro, entendeu? Como se fosse um... Ai, eu esqueci agora, um nome, mas fica bonitinho também. Aí, eu vou explicar uma coisa pra vocês, as colas que eu usei. Eu usei a cola branca no corpinho dele, pra colar ele todo, né? Bracinho, essas coisas. Se for preciso, se você tiver com muita pressa de secar tudo, você pode usar essa cola instantânea 2, também pra colar bracinho e cabeça, mas cabeça com todo cuidado, quando tem isopor dentro, tá bom? Quando tem isopor dentro, você tem que passar a cola na base do pescoço, né? Assim, em cima do pescocinho e empurrar o biscuit pra dentro com alguma pecinha assim, ó, que tem esse formato. Eu uso até um de ferrinho pra empurrar, eu não tô achando ele aqui agora, mas empurra a massa da cabecinha assim pra dentro e pra você poder passar instantânea só onde tem biscuit. Se ela for no isopor, ela derrete o isopor. E, outra coisa que eu quero falar. Eu vou pintar a minha xícara em biscuit, quando ela estiver seca, com essa cola aqui. A Super Color da Tecbond, dourado, metálico, tá bom? Então, uma dica, quando você usa cola, ou melhor, tinta, há um pouquinho mais de demora pra essa cola aqui pegar. Como eu tinha mais, assim, um pouquinho de pressa, porque eu sou meio ansiosa, o que que eu fiz? Eu colei essas florzinhas com essa cola aqui, com a silicone. Eu deixei elas dar uma meia secadinha e fui colando tudo com a cola de silicone. Você só tem que segurar um pouquinho, dá certo. Pra mim deu, aí, ó, tá colado aí. Pra colar essa pedraria aqui e esse estrelinha, eu uso essa cola aqui. Não tem melhor cola pra colar pedraria em biscuit ou em, que nem no caso aqui, porcelana, pintada. E ficou, olha, bem firme, ó. Tá vendo? Quando tem a tinta, como eu já expliquei, há uma certa dificuldade da cola instantânea colar no tempo certo. Ela demora um pouco mais. Então, eu quis colar essa flor aqui, ó. Eu quis colar ela pra não ficar solto, já que tem uma tensão nesse arame, né? Então, de repente, sei lá, de tanto mexer, acaba quebrando. Então, o que que eu fiz? Eu raspei um pedacinho da tinta, um pouquinho da tinta que tinha aqui, onde eu colei, raspei com esse letezinho. E aí, usei a instantânea 2, que colou assim, tipo, bem rápido. Eu raspei, aqui não tinha tinta, na florzinha não tinha, só tinha na xícara. Aí, eu botei a instantânea 2, apertei, esperei dois segundinhos e colou, tá? Outra coisa que eu esqueci de falar ontem. Eu pintei isso aqui no pincel com uma tinta de acrílica, né? De dourada, tá? E pra enfiar aqui, como eu expliquei ontem, né? Eu faço o furinho com um arame mesmo, porque tá tudo molinho por dentro, né? Passo a cola instantânea, enfio no buraquinho, tiro, torno a passar. Passo duas vezes pra ficar bem firme mesmo e ela não ter o perigo de sair, ficar firme. Então, gente, era isso que eu queria falar pra vocês. Se vocês quiserem, então, dar esse efeito, faça isso que eu fiz. Quando eu tirar daqui, eu vou fazer uma base aqui, né? Vou forrar, vou levar lá pra fora, vou pintar com essa tinta aqui, tá bom? Vou usar ela, porque eu acho lindo a cobertura que ela dá e a cor do dourado. E depois eu vou enfeitar como eu quiser e dessa vez eu vou colocar uma... Vou pensar se eu coloco uma santinha aqui dentro, tá bom? Se eu fizer outra, porque essa aqui vai ser um budinha pra uma outra pessoa que pediu. Assim, ó, essa cola aqui também pode colar as florzinhas aqui, tá bom? A universal da Tecbond, ela também cola bem, por isso que eu deixei ela aqui. E depois eu vou fazer outra xícara dessa e vou colocar uma santinha, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Tô aqui esperando, ansiosa ela secar pra eu pôr a base, pra eu pintar e dar segmento, né? Pra cliente, tá bom? Era isso que eu queria mostrar pra vocês, tá? Beijos!